O Bacharelado Interdisciplinar é uma modalidade de graduação plena oferecida por inúmeras universidades no Brasil e no mundo, compreendendo uma ampla articulação de conhecimentos e saberes. Na UFBA, o projeto teve início em 2009, por meio dos Bacharelados Interdisciplinares em Artes, Ciência e Tecnologia, Humanidades e Saúde, hospedados no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, IAC. Atualmente, os Bacharelados Interdisciplinares do IAC e UFBA contam com cerca de 4 mil estudantes, projetando um horizonte inovador de formação e permitindo ao egresso um marco variado de atuação. O IAC conta ainda com 11 grupos de pesquisa explorando as mais diversas áreas do conhecimento, contemplando a proposta da multi-, inter- e transdisciplinariedade com temáticas que vão desde a arte e ecologia, cultura e matemática até a própria universidade, com a participação de todo o seu corpo docente. Além disso, possui diversas atividades de extensão, como as ACC's, Atividades Curriculares em Comunidades, quando seu corpo docente, juntamente com seus bolsistas e monitores, promovem diversas vivências, cursos e oficinas com a comunidade fora da universidade. Nestes cinco anos, muitas pessoas já passaram por aqui e puderam conviver com este multiverso, ensinando e aprendendo. Continuamos construindo a universidade em que acreditamos, conectada a milhões de bairros por segundo, a todas as redes, sem fronteiras, respeitando nossa ancestralidade, promovendo o saber e desvendando o futuro. Parabéns a todos os estudantes, técnicos e professores por esta nova universidade. Vida longa ao IAC! Parabéns a todos os estudantes, técnicos e professores por esta nova universidade.